Olá, queridos amigos do TEC, como vocês estão? Hoje estamos de volta para mais uma aula. Vamos finalizar aquela aula sobre petição de herança. Tivemos a aula 1. Se você ainda não viu essa aula, te convido a assistir essa aula, porque vai ser continuidade da aula de hoje. Vamos finalizar o assunto petição de herança. Vamos lá! Primeira coisa que eu pergunto para vocês, qual é o prazo da ação de petição de herança? Qual é o prazo que tem o herdeiro que foi preterido, o herdeiro que quer ver reconhecido, quer ver reconhecido que é herdeiro e ainda restituir, ter de volta, ter para si uma parte da herança ou toda a herança. É para isso que serve a ação de petição de herança. E aí, qual é o prazo que esse herdeiro tem para ajuizar essa ação de petição de herança? O que você acha? Você já viu aí algum dispositivo do Código Civil que trata desse assunto, que trata desse tema? Por que eu quis dividir essa aula de ação de petição de herança em dois blocos? Porque recentemente o STJ proferiu uma decisão pacificando esse tema em relação ao prazo para ajuizar a ação de petição de herança. Existia uma controvérsia, o STJ assentou, nós vamos tratar aqui hoje, nessa aula. E geralmente, quando tem um assunto controvertido, que o STJ pacifica, esse tema, é provável que esse assunto seja cobrado na sua prova. Então, vamos lá. Qual é o prazo para ajuizar a ação de petição de herança? Qual é o prazo que esse herdeiro tem para ser reconhecido como herdeiro e pedir sua parte na herança, seja ela total ou parcial? Veja só, nós temos o artigo 205 do Código Civil que trata do prazo geral de prescrição. Ou seja, quando não tem um prazo expresso, seja no Código Civil ou em outra legislação, em relação à prescrição, aplique-se o prazo geral, que é o prazo do artigo 205, que é 10 anos. Vamos ler o expositivo. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado o prazo menor. Então, esse prazo do artigo 205 é um prazo geral, porque ele só é aplicado de forma subsidiária. Ou seja, quando não tem um prazo específico na lei. E aí, a gente, lendo o Código Civil, a gente observa que o artigo 206, em momento algum, dispôs sobre o prazo de prescrição para a ação de petição de herança. Não dispôs, não previu, olha, vai ser de 5 anos, vai ser de 4, vai ser de 3, o prazo para o herdeiro ajuizar a ação de petição de herança. Então, entendeu o STJ que aplique-se o prazo do artigo 205. Então, o que a gente conclui daqui? Primeira coisa, o prazo para ajuizar a ação de petição de herança tem natureza de prazo prescricional. Ou seja, não é prazo de decadência, é prazo de prescrição. Muito importante, não confunda isso na hora da sua prova. Prazo para ajuizar a ação de petição de herança é prazo prescricional. Então, aplique-se o artigo 205 do Código Civil, que trata do prazo geral, que é de 10 anos, para ajuizar a ação de petição de herança. Maria Clara, entendi, então, quer dizer que o herdeiro, ele tem 10 anos para ajuizar a ação de petição de herança. Correto. Aplique-se o artigo 205 do Código Civil, prazo geral de prescrição, porque não tem um prazo específico para esse caso. Joia, mas quando que começa a contar esse prazo? Será quando que começa? É da morte? Da abertura do inventário? É de quando é reconhecida a paternidade? Quando que começa esse prazo? Quando que inicia o termo a cor do prazo prescricional para ajuizar a ação de petição de herança? Importantíssimo. Veja um exemplo aqui pra vocês verem. Tanto que esse assunto de quando começa a contar o prazo prescricional é importante. Vamos supor, Carlos tem duas filhas, Larissa e Lília. Ele não tem companheira, não tem cônjuge, não tem outros herdeiros. Só duas filhas que ele tem. Carlos tem duas filhas, Larissa e Lília. Joia, Carlos falece. Aí abre-se o inventário, Larissa e Lília. É feito a partilha, tudo certinho. 50% do patrimônio ficou pra Larissa, 50% do patrimônio ficou pra Lília. Até aí, tudo bem. Isso abriu a sucessão, né? Carlos faleceu no ano de 2000. Abriu. Aí, depois, passados 10 anos, o que acontece? Descobre-se que Carlos, o falecido, ele tinha um filho, outro filho, de outro relacionamento. Luísa. Tinha Luísa. Aí, a mãe de Luísa nunca contou pra ela que ela era filha de Carlos. Não quis contar. O relacionamento foi conturbado e não quis contar. Aí, 10 anos depois da abertura da sucessão, ou seja, da morte de Carlos, Luísa, a mãe de Luísa conta pra ela que ela é filha de Carlos. E aí, o que ela faz? Ela ingressa com uma ação judicial de reconhecimento de filiação, de paternidade. E aí, consegue comprovar que ela é filha mesmo de Carlos. E aí, Carlos faleceu em 2000. Transitou em julgado e tudo. Em 2012, ou seja, 12 anos depois, transita em julgado a ação reconhecendo que ela é filha de Carlos. Paralelo a isso, ela ingressa uma ação de petição de herança. E aí, as filhas, Larissa e Lília, as filhas de Carlos que receberam a herança, alegam que ocorreu a prescrição. Por que? O que elas avisam? O que o advogado delas sabe? Olha, o prazo prescricional, ele é contado da data da morte da pessoa, da data da abertura da sucessão de Carlos. Carlos morreu em 2000, ou seja, abriu a sucessão em 2000. Você só ingressou com a ação de petição de herança em 2012, ou seja, já transcorreu o prazo prescricional de 12 anos. E aí, o que vocês acham? Olha só a situação. A herdeira, no nosso caso aqui, Luísa, ela só ficou sabendo que poderia ser filha ou não de Carlos quando a mãe dela avisou lá em 2010, ou seja, já tinha passado 10 anos, que ela ficou sabendo. E aí, ela foi ingressar com a ação de investigação de paternidade. Nem tinha ingressado com a ação de paternidade ou não. O que você acha? Quando começa a contar o prazo da sucessão, o prazo para a ação de petição de herança é da abertura da sucessão. Esse prazo conta, a depender do caso, do trânsito em julgado, da ação de investigação de paternidade. O que você acha aí? Foi um julgado importantíssimo que o STJ decidiu exatamente sobre isso. Vamos conferir. Olha só, dia 26 de 10 de 2022, diz o STJ o seguinte, o prazo prescricional para propor a ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, ou seja, da morte, conta-se da morte, da abertura da sucessão. Muito importante esse julgado, já anota aí. Mas você pode estar pensando, mas Maria Clara, que coisa injusta, porque no nosso exemplo, a Luísa só descobriu que ela poderia ser filha ou não 10 anos depois. Então, pela teoria da actiunata, só poderia, o direito só começa a correr o prazo prescricional quando a pessoa pode agir, a pessoa podia agir. Se ela nem sabia dessa que poderia ser filha ou não, ela nem podia agir, por que que correu o prazo prescricional contra ela? Por que que conta da abertura da sucessão em todos os casos? Olha o que diz o STJ. O STJ diz o seguinte, portanto, aberta a sucessão, ou seja, com a morte do autor da herança, o herdeiro, independentemente, veja que, independentemente do reconhecimento oficial de tal condição, ou seja, independente de ter ação de investigação de paternidade, de ter transitado em julgado ou não, poderá imediatamente postular seus direitos hereditários nas vias ordinárias, cabendo-lhes as seguintes opções. O STJ aqui, ele debateu sobre isso que nós falamos aqui. Será que não seria injusto o caso de Luísa? Luísa, ela só começou a poder agir lá quando a mãe dela contou pra ela, foi em 2010, já tinha passado, já tinha transcorrido o prazo prescricional de 10 anos. Pra ela não seria injusto, porque a gente tem uma teoria, que chama teoria da axionata, que diz que o prazo prescricional, ele só pode começar a correr quando o titular desse direito pode agir. Luísa até então não poderia agir, houve uma tese nesse sentido. Respondendo a essa tese, o STJ diz isso aqui. Olha o que caberia a Luísa fazer. Primeira coisa, propor a ação de investigação de paternidade, cumulada com petição de herança. Então a pessoa já pode propor, a mãe dela já tinha que ter avisado, a mãe dela, sabendo da abertura da sessão, já tinha que ter avisado, e propôs uma ação de investigação de paternidade, cumulada com petição de herança. Então isso numa ação só, a pessoa já investiga, já vê se é filho ou não, e já peticiona em relação à herança. B, propor concomitantemente, mas em processos distintos. Então são duas ações judiciais. A ação de investigação de paternidade e a ação de petição de herança. Também é a opção da pessoa. Em tal caso, ambas poderão tramitar simultaneamente ou se poderá suspender a petição de herança até o julgamento da investigatória e aí vai depender do órgão julgador. Então ou se põe de forma acumulada ou de forma simultânea. E por fim, propor a ação de petição de herança na qual deverão ser discutidas na esfera das causas de pedir a efetiva paternidade de falecido e a violação de direito do editário. Tal opção na prática revela causas de pedir, pedidos semelhantes ao da letra A, fonte, site do buscador de seu direito. Ótimo site, se você ainda não conhece, te convida a conhecer, coloca aí, dá um Google, buscador de seu direito. Várias doutrinas jurisprudentes comentadas, muito bom. Outra pergunta muito importante. E se o posterior peticionante, oriundo da relação extraconjugal, for absolutamente incapaz? Ou seja, se a pessoa que está ajuizando uma ação de petição de herança, um filho, um exemplo, um filho extraconjugal, nesse nosso exemplo, Carlos faleceu em 2000, Larissa e Lília receberam herança. Mas aí tinha Pedrinho, Pedrinho, que era um filho extraconjugal, mas Pedrinho só tem 12 anos de idade, ou seja, Pedrinho é absolutamente incapaz. E aí, em relação aos absolutamente incapazes, quando começa a correr esse prazo prescricional para a ação de petição de herança? Lembrando que somente é considerado absolutamente incapaz, quem? Os menores de 16 anos. Nosso caso, Pedrinho, é absolutamente incapaz. Quando que vai começar a correr o prazo para ele? Lembrando que existe um artigo do Código Civil específico afirmando que contra os absolutamente incapazes não corre prescrição. Então, não corre prescrição contra eles. E até pegadinha de prova, a gente já viu isso lá na aula de prescrição, que é pegadinha de prova as bancas examinadoras fazerem confusão que em relação a relativamente incapazes correm normalmente o prazo prescricional. Ou seja, quem tem 17 anos correm normalmente o prazo prescricional. Só não corre o prazo prescricional em relação aos absolutamente incapazes. E aí, no nosso exemplo, quando vai começar a correr o prazo prescricional para Pedrinho, que é um absolutamente incapaz? Quando Pedrinho, quando começa a correr o prazo para ele ajuizar a ação de petição de herança? Também decidiu a STJ. Olha o que falou a STJ. Consoante essa cor superior, o termo inicial, ou seja, quando começa a correr o prazo prescricional da pretensão de petição de herança, conta-se da abertura da sessão prazo comum ou em se tratando de herdeiro absolutamente incapaz da data em que completar 16 anos, momento em que, em ambas as hipóteses, nasce para o herdeiro, ainda que não legalmente reconhecido, o direito de reivindicar os direitos sucessórios, actiunata. Nos termos da súmula 149 do STF, é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não é ação de petição de herança. Nós estudamos essa súmula na primeira aula sobre a ação de petição de herança. Então, muito importante, duas regras. Se te perguntarem, primeira coisa, vamos fazer uma revisãozinha aqui rápida dessa aula pra você já concatenar aí na sua cabeça e não errar isso na prova. Primeira coisa, a ação de petição de herança, tem prazo prescricional? Tem prazo prescricional. Qual que é o prazo prescricional? 10 anos. Onde que está previsto isso, Maria Clara? Artigo 205 do Código Civil, prazo geral. Então, o prazo de ação de petição de herança é de 10 anos. Esse prazo é prescricional por aplicação do 205, prazo geral lá, 10 anos. Maria Clara, muito importante, decidiu o STJ recentemente. Grande chance de cair na prova. Quando que começa a contar esse prazo prescricional de 10 anos? É da abertura da sucessão, ou seja, da morte do autor da herança. Esse prazo de 10 anos começa a contar da morte do autor da herança, em regra. Exceção. O prazo de prescrição só vai começar a contar da data em que o peticionante, ou seja, o herdeiro, aquele que quer ser reconhecido como herdeiro e peticiona a herança, da data em que ele completar 16 anos, se ele for absolutamente incapaz. Então, no dia que completou 16 anos, conta-se 10 anos pra frente aí ocorreu a prescrição. Quando é absolutamente incapaz. Se não tratar de um absolutamente incapaz, conta da data da morte, da data da abertura da sucessão. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Finalizamos a nossa aula sobre a ação de petição de herança. Revisa esse conteúdo. É um conteúdo rico, muito importante, cheio de detalhes, importante também para a sua prática. Se tiver ficado alguma dúvida, fica à vontade, entre em contato comigo. Você sabe, eu estou inteira à disposição. Falo isso do fundo do meu coração. Eu quero que você seja aprovada no seu concurso público, dentro do seu tempo, e o mais rápido possível. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.